Meninas e meninos também, tuto pom! Tá começando mais um De Frente com Blogueirinha. E eu poderia estar curtindo uma festa junina agora, jantando com meu boy, fazendo uma presença VIP. Mas não tô, gente, porque a minha convidada de hoje, ela é blogueira, humorista, atriz, fashionista e modelo, gente. Mas ficou famosa mesmo, foi por uma festa de aniversário que virou quase uma micareta. Seja bem-vinda, Dikei! Como você tá? Ai, obrigada, Blogueirinha. Tem TP, eu achei que você era tão espontânea. Não, pra pessoas como você, a gente tem TP, pra ler as perguntas direitinho, sabe, Dikei? Queria primeiro te oferecer um presente, não é? Presente? É, você achava que minha presença ia ser grata? Eu pensei sim, que ia rolar uma amizade, sabe, Dikei? Ah, mas nunca rolou, porque rolaria agora, não é mesmo? Por que a gente não tá no nosso melhor momento, né? Né, um perfume, né? É, é. Eu vou fazer resenha, sabe que eu faço muita resenha de perfume, né? Sim, gostaria de uma resenha sincerona. Sincera. Vamos ver, né, gente? Não, não é agora, não. Tá bom. É depois do meu TikTok, enfim. Tá bom. Você reage muito, né, gente? É TikTok? É. Quando bomba, né? Entendi, é só os bombados, então, que você reage, né? É, vamos ver quantos likes você pega, não é? Sim. Quantos likes você acha que eu mereço? Ah, um milhão a mais, né, blogueirinha? Você acha que essa entrevista vai render hoje? Dois likes. E o de você, você acha que não vai render? Não. Ah, você acha que suas fãs não vão render hoje? Ah, tá bem difícil hoje em dia, né? Com esses bugs que a gente inventa de desculpa, né? São os bugs, né? Ah, é sempre um bug, né? Sempre um bug nas redes sociais. Uma pessoa que você jamais chamaria pra farofa? Jamais? Nossa! Blogueirinha? Esse tempo todo, pra falar um nome, eu pensei que você iria, né, ser mais… Enfim, mas tudo bem. Mas você chama, isso é que importa, né, amiga? Que é só que você jamais chamaria, mas você chama. Ai, que agora, como tá o Mood Show, né, aí eles colocam lá você no bolo. Sim, sim, total. GK por GK. Não sei a resposta dessa. O que é GK por GK? Jéssica Cayane por Jéssica Cayane. Jéssica Cayane por GK. GK por Jéssica Cayane. GK por GK. Esse, gente, foi o melhor bate-bola que a gente já teve em todos os programas. O que é que você responde quando fala GK por GK? Geralmente a pessoa não tem mesmo o que responder. Mas ela responde. Ai, eu já sei, eu já sei. Intensa. Intensa. Você acha intensa? Eu me acho. Por quê? Porque eu gosto de fazer tudo com intensidade, sabe? Mas às vezes com intensidade não sai bem feito, né? Sim. E nem tudo na vida a gente precisa fazer bem feito. Ah, é só fazer. Sim. É isso. Sim. Tem aqui.